A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E eu ouvi alguém dizer que o coração de um homem morreu E ninguém quis ajudar aquele jovem E ninguém quis ajudar aquele jovem E ninguém quer mais olhar aquela cena na TV E é tudo tão forte E ninguém quer mais olhar aquele jovem E ninguém quer mais olhar aquele jovem E ninguém quer mais olhar aquele jovem E ninguém quer mais olhar aquele jovem